Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim Tchau, tchau 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 Não, 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 não. Vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Isso é, vai! Então, você está na escola, é? É claro! Vicião! Aie é, o bruxa! O que está se sentindo? Vê o veu, gente! Está aqui, está aqui, está aqui! Essa aqui, está aqui! Acha a te! 1-1. E aí do outro lado! A gente vai, a gente vai! E aí? Arcar! 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 Arcan! Arcan! Vem, vim, vim. Ficou, ficou! Vem, vim. Vim, vim, vim! Vim, vir, colou! Vir, vir, colou... Bravo, Rösk! Vai, 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 vai. Fute, fute, meuki, fute! Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Como é que você vai jogar? Está em cima! Vai sair! Você vai jogar! Vem me, a ver! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Abreu! Abreu! Abra, que tá indo! Pilhar, Scriptures! Y致 sempre! Aia! Disability! Patiça. Guarda lá! Ap 끝나. дополн a próxima! Tem esse? Triste. Não, isso não é? O que é isso? 3 minutos, 3 minutos. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ajusta, olha, olha"... ... Prove, prova, olha! Real, real, real! Ajusta! Pravore, ele! E aí... ... Eu posso mostrar tudo, umu novo. Antes, antes, oi abafo. Foi aqui, mais um prazer. Filipe, pega-se aqui , a ok. Vamos, vamos! Aro! Sa rumbo! André! Prazer, poderia! Bravo! Um prazer! Agora, vamos! Piveram todos para a vida! Prazer! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Inscreva-se aqui, ovulho. Aqui, aqui! Bingo, aqui! Bingo! Frente, frente! Bete, bete! Frente! Frente, frente! Frente, frente! Frente, bete! Arrago, aqui! Bravo, bravo! Uh! Bravo! Bingo, não tem um pulakar! Estigam já! Estigam já! Existe! Lago, lago, lago! Onde está... Estes virajos? Estes viravam... ...estes virajos Vigas! Bravo! Estes virajos... Estes virajos a virajos! Estes virajos a virajos! Estes virajos a virajos! Ta-da, cara! Que... Tome, todo! Tome... Estes inipso... Descubra! Antônio Bravam, Bacel. Bravam, Bacel! Gala! Ta vai, Bacel! Bravam, Bacel! Bravam, Bacel! Bravam, Bacel! 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 E, para para! Vá, para para! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não . 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